Convoca a espiranha que hoje vai ter sacanagem Convoca a espiranha que hoje vai ter sacanagem Elas no controle, no baile da Southland Senta malvada na piroca, bate Gui, tá malvada na piroca, bate Vai, senta malvada na piroca, bate Vai, gui, tá malvada na piroca, bate Senta malvada na piroca, bate Aê, senta malvada na piroca, bate Gui, gui, tá malvada na piroca, bate Gui, tá malvada na piroca, bate Aê, gui, tá malvada na piroca, bate E nem selo de qualidade tu já sabe né pô R.T. Music Ô DJ Vá, Toto Madelão Toto Madelão Convoca a espiranha que hoje vai ter sacanagem Convoca a espiranha que hoje vai ter sacanagem Elas no controle, no baile da Southland Aê, senta malvada na piroca, bate Gui, tá malvada na piroca, bate Vai, senta malvada na piroca, bate Vai, gui, tá malvada na piroca, bate Cê, tá malvada na piroca, bate Aê, senta malvada na piroca, bate Gui, gui, tá malvada na piroca, bate Cê, tá malvada na piroca, bate Aê, gui, tá malvada na piroca, bate E tem selo de qualidade, tu já sabe, né, pô? É RT Music Ô DJ Vardê, Toto Madelão Toto Madelão Toto Madelão